Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos. Tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Nome Livro. Estamos vendo no mercado literário um grande crescimento não só de editoras, mas também de escritores que procuram por espaço para que você, leitor, possa conhecê-los melhor. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelos aplicativos do Spotify e Anchor. Muito bem! No episódio de hoje nós vamos conhecer a escritora Patrícia S. Lima e o seu livro Dia Não Muito Distante, Uma Cachoeira, Um Passado Contínuo. Patrícia S. Lima mora no estado do Rio de Janeiro, é formada em jornalismo, tem 50 anos e é casada. Já o seu livro chamado Dia Não Muito Distante, Uma Cachoeira, Um Passado Contínuo. Quando Celeste retorna para o Rio de Janeiro com marido e filhos, após 12 anos no exterior, tem a chance de reunir sua família e a de Arthur, seu irmão mais velho, em um evento em Petrópolis, com a presença de amigos de juventude. Porém, o aguardado e prazeroso dia em uma cachoeira se torna o divisor de águas em suas vidas por conta de um trágico acidente. Por três décadas, Celeste tem de remediar um segredo que transformou a vida de sua filha. Arthur compensa em outros membros da família o desprezo do filho, decorrente de um imperdoável mal-entendido. O desapontamento, a omissão e o amor condescendente alternam-se entre perdas e outras dores em diferentes contextos paralelos em suas casas, em um desenrolar de eventos insolúveis entre pais e filhos a partir daquele dia. Dia não muito distante traz ao leitor uma incômoda verdade ou um único episódio é capaz de mudar para sempre a perspectiva dos relacionamentos familiares, pouco importando o estilo de vida, as aparências ou em quem está a solução para remediá-los. E pra aguçar sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro Dia não muito distante, da escritora Patrícia S. Lima. Abre aspas. Celeste sentia uma ansiedade diferente desta vez. Muito tempo longe daquele que foi seu primeiro lar, sua primeira cidade, sua primeira família, onde junto do irmão e de seus pais aproveitava as belezas naturais da Serra dos Orgãos no verão. Arthur também estava ansioso pela visita da irmã, agora de volta ao Brasil e mais próxima, após anos de breves visitas a ela em outros países, divertindo-se muito em caros restaurantes e passeios à custa do consul brasileiro. Fecha aspas. O e-book está à venda pelo site da Amazon por R$ 9,99 e você também pode lê-lo pelo Kindle ilimitado. Para quem quiser conhecer mais sobre a escritura e o seu trabalho literário, o Instagram é igpatricialima__autora e o facebook patricialima. Muito bem, livro falado, escritura comentada e dicas recomendadas. Antes de finalizarmos o episódio de hoje, seguem aqui os nossos colaboradores, para que vocês possam conhecê-los um pouco melhor. Nosso primeiro colaborador é o projeto Live Literária Batendo Papo com o Escritor, que acontece no meu Instagram, moniquemm18. Nosso segundo colaborador é o estúdio Momed Books, o estúdio de produção de audiobook voltado para livros de poema e poesia. Para mais informações, acesse o Instagram, moniquemm18. Lembrando que meus dois livros, O Homem do Quarto Andar e Bandeira Branca, estão à venda pelo meu Instagram, em formato físico e digital. E não se esqueçam, sigam o podcast literário pelo Spotify e Ancor. E receba diariamente dicas de leitura nacional e conheça escritores do Brasil inteiro. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro.